Com lançamento em breve, Barbie apresenta Marmedia Um novo filme de aventura No acessório do mar Sereias vão se encontrar Para se embelezar Tem um peixinho que solta bolinhas Brincando na água em Marmedia O cabelo muda de cor Sereias mudam visual Magia que não tem igual Brincando na água em Marmedia Bonecas sereias mágicas A cor muda conforme a temperatura da água Música Música